Agora vamos mudar de assunto porque tem novidade no caso da morte do jornalista Karol Majewski. Ele foi vítima de um latrocínio no dia 14 de janeiro. Foi preso segundo o suspeito de participar dessa brutalidade que aconteceu aqui em Porto Alegre. O bandido confessou o crime. Lucas Eduardo da Silva Vaz foi reconhecido por militares que estavam de serviço em frente ao colégio militar que fica na rua José Bonifácio, região do bairro Bonfim, em Porto Alegre. O homem de 21 anos acabou sendo preso e encaminhado ao Palácio da Polícia. Em depoimento, Lucas confessou participação no crime. Mas assim como o comparsa Gabriel da Silva, ele nega ter sido o autor das cerca de 30 facadas que resultaram na morte de Karol Majewski. O preso ainda afirmou que não teve a intenção de matar o jornalista. Agora a Polícia Civil vai aguardar o resultado da perícia para saber quem de fato foi o principal responsável por esse latrocínio, ocorrido no dia 14 de janeiro, bem no centro da capital gaúcha. Alegre. 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 Alegre.